Para ela, o tempo da prova havia chegado Pois além de viúva enfrentava mais um triste fim O seu único filho está morto sendo carregado Pelas ruas de uma cidade chamada Naim Quem olhava seu rosto só via angústia e tristeza Na certeza que os dias agora seriam de dor Mas ouvindo de Cristo ouviu a viúva chorando E se apressando para aquela cidade Jesus caminhou E lá vem ele, todo cheio de poder Fazendo surdo ouvir, paralítico andar, fazendo cego ver Uma multidão seguia ele, todos vinham para falar com ele Mas ali uma viúva ele foi socorrer Quando ele olhou para ela sentiu compaixão Lendo a esperança dela naquele caixão Mas ele é a vida e onde a vida chega a morte vai embora Sofre humilhação A voz dele é ouvida com autoridade O milagre chegou e alegrou a cidade E o vaquinho chorando agora sai pulando De felicidade A esperança morta ele faz renascer Ele anula a morte pra vida viver E o celeiro dele não está vazio Tem milagres pra você No meio da tristeza aparece sorriso E em qualquer inferno vira paraíso Jesus chegou aqui para te socorrer No que for preciso Acredite no seu milagre Jesus está vindo aí Quando ele olhou para ela sentiu compaixão Lendo a esperança dela naquele caixão Mas ele é a vida e onde a vida chega a morte vai embora Sofre humilhação A voz dele é ouvida com autoridade O milagre chegou e alegrou a cidade E o vaquinho chorava agora sai pulando De felicidade A esperança morta ele faz renascer Ele anula a morte pra vida viver E o celeiro dele não está vazio Tem milagres pra você No meio da tristeza aparece sorriso E em qualquer inferno vira paraíso Jesus chegou aqui para te socorrer No que for preciso Sofre humilhação Sofre humilhação No meio da tristeza Eu acho que atrima essa pena Amor